Minha vizinha tá sinuando E mil com meu amigo quer me conhecer Falou no Facebook, mil vizocano Mil moda sertanejo que quer aprender Se ela quiser te ensina um dedilhado E vou tocar no seu corvinho violão Se ela quiser eu chamo o turma do bagote Pra ver ela sambando em cima do meu colchão Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou cair pra cima, tô me vendo Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou pra ir acima, eu tô nevendo Minha vizinha tá sinuando Me viu com meus amigos quer me conhecer Falou no Facebook, mil vizinha tá sinuando Falou no Facebook, mil vizinha tá sinuando Em cima do meu colchão Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou cair pra cima, eu tô nevendo Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou cair pra cima, eu tô nevendo Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou cair pra cima, eu tô nevendo Eu tô sabendo que ela tá me cercando Que tá me dando mole e me querendo Eu tô sabendo que eu vou dar um pote Eu vou cair pra cima, eu tô nevendo Eu vou cair pra cima, eu vou cair pra cima, eu vou cair pra cima Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu também tô Beijo na boca, delícia Moleque